EXP Resolve, Matemática e Suas Tecnologias, professor André Luiz, com mais uma questãozinha do Enem. Agora Enem 2010, segunda aplicação. Venha com a gente, galera, e tire todas as suas dúvidas. Observe que questão tranquila é essa questãozinha aqui de 2010, da segunda aplicação. Simplesmente a gente está acostumado a trabalhar dois eixos, que é o X e o Y, que é esse que a gente trabalha, pessoal, no plano, que a gente chama de duas dimensões. Ele entra com o Z, que a gente chama de tridimensional, são três dimensões. Então fica bem tranquilo. Ele tem o X, ele tem o Y, ele tem o Z. Nessa ordem, certo? Veja como a questão é bem fácil. Ele diz, um foguete foi lançado do marco zero, de uma estação, e após alguns segundos atingiu a posição, olha a posição aqui, ó, 667. Está marcado aqui, ó, 667. Certo? No espaço, conforme mostra a figura. As distâncias são medidas em quilômetros. Ok, pronto. Então, o interessante aqui no texto base, é que ele deu essas coordenadas para a gente. Lembrando que essas coordenadas, pessoal, elas vão representar respectivamente. Vou anotar aqui, ó, o X, o Y e o Z. Ele deu as coordenadas para a gente, que foi o 6, o 6 e o 7. Bem simples. Vamos lá, considerando que o foguete continuou sua trajetória, mas se deslocou 2 quilômetros para frente no eixo X. O que quer dizer 2 quilômetros para frente no eixo X? Ele está dizendo, rapaz, positivamente, ele andou mais 2 pontos em X. Então, vem aqui em X, ó, e acrescenta mais 2. Mais 2 em X. Depois, ele faz o somatório. 3 quilômetros para trás, na direção do eixo Y. Então, ele andou 3 quilômetros para trás. Então, quer dizer que está recuando, o pessoal é negativo. Na onde? No eixo Y. Então, para trás no eixo Y. Então, vai ser aqui o quê? O menos 3, ó. O menos 3, certo? E 11 quilômetros para frente, na direção do eixo Z. Então, vem aqui, ó. 11 quilômetros para frente. 11 quilômetros para frente. Então, se é para frente, é positivo. No eixo Z. Então, vou lá no eixo Z e acrescento mais 11. Ok? Mais 11. Vamos lá. Então, o foguete atingiu a posição. Então, qual a posição que o foguete atingiu? Só é fazer somatório, ó. Eu tenho 6 mais 2, eu tenho 8. Eu tenho 6 menos 3, eu tenho 3. E eu tenho 7 mais 11, eu tenho 18. Então, as coordenadas que a gente vai buscar. X8. Olha aqui, ó. X8. Olha que interessante. A única alternativa que tem X igual a 8 é a letra D. Mas vamos continuar. X8. Y3, confere. E o Z18. Então, a alternativa certa, pessoal, é a letra D. Certo? Está aqui. Letra D, professor. É assim que o EXP resolve e faz, resolvendo e facilitando a vida de vocês. Até a próxima questão, galerinha. Tchau, tchau.